Olá, todos. Eu sou Elza Silva. Eu sou professora de inglês. Repetindo, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 15. E a aula de hoje está direcionada para os sextos e sétimos anos, ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio, minha estatura também é média, meus olhos também são castanhos. Hoje estou vestindo uma blusa de cor marrom, calças listradas, brincos dourados, uso óculos vermelho, a haste do óculos é vermelha. E atrás de mim vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da nossa Prefeitura de nossa cidade, ok? Ok? Vamos então agora descobrir qual é a novidade da nossa aula de hoje. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vamos falar sobre family diversity, diversidade familiar. Um tema que nos é muito caro e está muito relacionado à nossa realidade, não é mesmo? Para começar o debate de hoje, primeiro, vamos nos perguntar What are you learning today? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a indicar posições, com noções de perto e longe, utilizando os pronomes demonstrativos do inglês, this, this, that and those. E também construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando diferentes graus de complexidade, ok? So, é claro que eu não posso deixar de falar da organização do nosso caderno de inglês. Escreva o cabeçalho, colocando o nome da sua escola, skill, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, teacher, o nome de seu professor ou sua professora da escola onde você estuda. Abaixo, especifique o TEM, que é o tema, family, diversity, diversidade, familiar. Segue também aquelas dicas de organização. Quando você for elaborar, realizar, atividade de classe, junto comigo ou com seus professores da escola, coloque o título Class Equisites Science. Se a atividade for para casa, how do you work? E se surgirem aquelas dúvidas durante a aula, e é muito natural do processo de aprender, escreva no campo Doubts. Doubts, significa dúvidas. Ok, students? Let's go! Para começar, anote aí no seu caderno essas perguntinhas que irão direcionar a nossa aula. How do you make a presentation about one's family? How do you make a presentation about one's family? Como você apresentaria, faria a apresentação da família de alguém ou de sua própria família? Você sabe fazer isto em inglês? Em quais situações nós podemos utilizar os pronomes demonstrativos? Do you know? Você sabe? Escreva em seu caderno a sua opinião com base em seus conhecimentos. Vamos primeiro assistir a este vídeo e observem a organização familiar dos personagens que aparecem nele. Ok? Let's go! 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 Aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou. Aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou. Aqui eu sou, 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 aqui eu sou. Ok, estudantes, vamos ler juntos comigo a letra dessa canção, Mickey Mouse Family, a família do Mickey Mouse. Vamos junto comigo? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Então essa canção, ela vai nos ajudar a memorizar palavras relacionadas ao vocabulário familiar. Temos também uma parte do nosso corpo, que é finger, dedo, e as expressões, here I am, eu estou aqui, e os questionamentos, where are you? Onde você está? How do you do? Como você está? Inclusive, uma expressão muito comum para perguntar como a pessoa está é o how are you? Mas nós também podemos utilizar a expressão how do you do? Ok, students? E nesta canção nós temos os seguintes vocabulários relacionados à família. Daddy, papai, mommy, mamãe, sister, irmã, brother, irmão e baby, bebê. Mas vamos continuar ampliando nossos conhecimentos sobre o tema. Vocês devem ter observado no vídeo que a primeira família que foi apresentada, ela está de acordo com o modelo tradicional familiar, que é composto pelo pai, pela mãe e pelos filhos. No segundo momento, nós já temos uma família diferente desse modelo padrão. Essa segunda família do vídeo, ela foi formada com a sua diversidade, que é algo muito natural da nossa realidade, da nossa essência, da nossa vida. Então, foi uma família formada pelos pais, Mickey e Minnie, e com filhos, Pato Donald, Margarida e Pateta. Então, as crianças de hoje vêm de famílias que vivem em uma ou duas casas, às vezes acontece isso na realidade. Algumas são criadas ou pela mãe ou pelo pai, ou podem ter dois pais, dois responsáveis, ou algumas crianças também são criadas pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos ou por outros membros da família. Outros têm pais cuidadores de diferentes origens étnicas e de diferentes opções sexuais. E algumas crianças também são adotadas ou vivem em famílias mescladas. Então, devemos levar em consideração essa realidade no que diz respeito à composição familiar. Ok? Então, kinds of family. Então, cada família tem as suas particularidades. A cultura, as diferenças na criação dos filhos, a composição e a divisão familiar. Ok? Trago para vocês aqui, para nós ampliarmos o nosso vocabulário, no que diz respeito ao tema da aula de hoje. Mas, é importante destacar que nós não estamos aqui fechando, fechando os tipos e modelos familiares. Ok? São apenas algumas opções. Por exemplo, No primeiro caso, immediate family, seria uma tradução parecida com a nossa língua, uma família imediata, mas, nesse caso aí, é a família que está dentro dos moldes tradicionais, e é a família composta por father, mother, and siblings, pai, mãe e irmãos. A extend family, traduzindo, uma família estendida, uma família ampla, nós já levamos em consideração fathers and mothers family. Os familiares, por parte de mãe, e por parte de pai. E outro seria a step family. A step family, é a família adotiva. Nós temos o foster father, que é o pai adotivo, e o foster mother, que é a mãe adotiva. Ok? Além disso, trago para vocês, nessa tabela, algumas palavras em inglês, que, de certa forma, elas englobam um grupo de pessoas da família. Por exemplo, quando nós nos referimos ao nosso pai e à nossa mãe, aqui no Brasil, nós chamamos de pais. Em inglês, é parents. Os parentes, e o modo geral, relatives. Os irmãos, símbolos. Filhos, children. Mas, atenção, porque a palavra children, também pode ser utilizada como plural de criança, né? Crianças. Casal, couple. Chamo a atenção de vocês, nessa tabela anterior, observem bem, pais, parents. Quando a gente olha para a palavra parents, parece com qual palavra de nossa língua? Parentes. Se liguem na dica. No inglês, existe os false friends, que nós traduzimos como falsos cognatas. O que são esses falsos cognatas? São palavras do inglês, que apesar de possuírem uma grafia, uma escrita, parecida com palavras de nossa língua, elas possuem um significado totalmente diferente do português. Como, por exemplo, a palavra parents. Olhando para ela, a gente associa imediatamente a nossa palavra parentes, mas é um significado falso no inglês. Parents significa pais. Temos também outros casos, como ordinary, não é ordinário, é comum. College, parece com colégio, não é? Mas é faculdade. Costume, costume, nananina não, é fantasia. Date, data, não. Dadas, né? Dados. A palavra data termina com a letra E. Ok, students? É claro que a gente se lembra das nossas aulas anteriores, quando eu falei das palavras cognatas. Existem as palavras cognatas e os falsos cognatas. e qual a diferença entre eles? E qual a diferença entre eles? Observe. As palavras cognatas, como nós já vimos antes, são palavras que se parecem com a nossa língua e realmente têm o mesmo significado. Por exemplo, family. Você olha para a palavra family, parece com família. Não é verdade? Então aí é uma palavra cognata, porque ela se parece e o significado é o mesmo. O falso cognato é o contrário. Ela se parece, como parentes, mas o significado é diferente. Olha, por exemplo, na nossa tela, o título false. Essa palavra parece com o que é em português. False. Não é verdade? Então ela é uma palavra cognata. Ok, students? So, vamos seguir adiante, né? Vamos ler juntos esse texto. Observando para ele, por exemplo, né? Essa palavrinha present, present, ela se parece com o verbo de nossa língua, mas não é presente. Olha aí um falso cognata, present é o verbo apresentar e não o substantivo presente. Ok? My family. I want to present you my family members. Eu quero apresentar para vocês os membros de minha família. My family is small. I'm married. Minha família é pequena. Eu sou casada. We have two children. My husband is Edivaldo. Meu esposo é Edivaldo. We have two children. Nós temos dois filhos. Rafael is my son and Laura is my daughter. Rafael é meu filho e Laura é minha filha. This is my family. As could you see, just another ordinary family. esta é minha família. Como você pode ver, apenas outra família comum. Mas agora, eu quero de fato apresentar para vocês a my family. A minha família. Just a moment, please. Ok? Só um minutinho, por favor. Aqui eu tenho This is me. Esta sou eu. This is my husband. Este é meu esposo. His name is Edivaldo. O nome dele é Edivaldo. This is my daughter. Her name is Laura. Esta é minha filha. O nome dela é Laura. And this is my son. His name is Rafael. E este é meu filho. O nome dele é Rafael. So, this is my small family. Esta é minha família pequena. Enordineu e Femme. Uma família considerada, né? Comum. Dentro do modelo tradicional. Ok, students? Mas, nem todas as famílias seguem este padrão. Nós temos famílias das mais diversas composições e divisões. Don't forget. Não se esqueçam. Ok? Let's go. O que é que nós aprendemos em termos de gramática da língua inglesa nesta apresentação que eu fiz para vocês e também no texto que nós acabamos de ler? Os demonstrativos e pronuncios. Porém, antes da minha explicação vamos assistir a um pequeno vídeo para que a gente possa também praticar ou ouvir e repetir o inglês. Ok? Just a moment, please. com certeza você já confundiu essas palavras anteriormente, não é verdade? Pois vamos acabar com isso agora. Vou acabar com essa confusão e tenho dito. What's up, learners? Junior Silveira é um mensageiro da brilhagem para te explicar a diferença entre essas palavras que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Primeiro vamos ver a pronúncia, beleza? Então vamos lá. Olha só. Essa aqui você vai pronunciar this. Repeat. This. Com a língua entre os dentes, né? Voseado. o TH voseado. Lembra de um vídeo que eu já fiz sobre isso? Olha lá. This. A próxima. These. These. Muito bem. Mais prolongado o som, né? These. A próxima. That. That. Muito bem. Não precisa gritar, né? Fala mais baixo. E a última é Those. Those. Very good. Qual é a diferença entre essas palavras? Bom, a primeira delas é This. This significa isto. Certo? Quando um objeto, alguma coisa, está próximo a você. Eu vou usar aqui como exemplo, vou tirar esse quadro daqui. Vou usar esses dois bonecos aqui. Boneco. Ok? Slash o Axel Rose. Vamos usar como exemplo eles. Então vou deixar aqui. Então, o Axel Rose, ele está perto de mim. Então eu posso falar assim, ó. This. This. Certo? Está perto. This. Isto. Agora, se eu me distanciar, ele está longe agora. Então ele não é mais this. Ele é that. That. Por quê? Porque está longe. E continua sendo uma coisa só. Então é como se eu falasse assim, ó. Aquele. Aquilo. Então, that toy. Aquele brinquedo. That toy. E aí eu chego perto. This toy. This toy. Então, este brinquedo, este boneco. Ok? Então, aí de cara você já percebeu, né, a diferença entre this e that. Ambos eu uso para singular, só que o this é quando está perto e o that quando está longe. Ok. Agora vamos para o these e o those. Agora eu tenho o waxer rose e o slash aqui. São dois bonecos agora. Two toys. Então vou colocá-los aqui pertinho um do outro. Fica aqui, muito bem. E perto de mim. Certo? Agora eles estão perto e vou falar assim, ó. These. These toys. These toys. Estes brinquedos. Estes bonecos. Então, estes. É uma tradução aproximada. Estão perto de mim. E são... É mais de um. É plural. Agora vamos supor... Vou colocar eles aqui longe. E vou me distanciar também. Aqueles. Aqueles bonecos. Então vai ser... Aqueles bonecos. Aqueles brinquedos. Those. É aqueles. Não vai pensar que é o número 12, hein? Those é 12. Não. 12 é 12. Piadinha foi boa, né? É. Tá bom. Logo, these. Estes ou estas. Né? Quando é plural. E those. Aqueles ou aquelas. Quando for plural e estiver longe. Então a diferença é basicamente plural e singular. E a distância. Que um objeto, alguma coisa está próximo a você ou não. Tá bom? Serve para objetos, pessoas e tudo mais. Lembrando que em alguns outros contextos. O that pode significar que. Né? Então. She told me that she was there. Ela me disse que ela estava lá. Que. Né? Don't you think that it's late? Você não acha que... Você não acha que... Né? Que. Você não acha que está tarde? Então olha o que aí, ó. Tá? Claro que em outros contextos. É outra definição. É uma dica rápida. Uma dica meio básica. Mas que muitas pessoas ainda se confundem, né? Então é sempre legal resgatar essas dicas basiquinhas aí. Para a gente poder melhorar o nosso vocabulário. E de repente não cometer mais erros. Caso estejamos deslizando neles. Ok, estudantes. Então vamos retomar o assunto que foi apresentado no vídeo. Demonstrativo e pronúncia. Para ver se nós entendemos o uso dessas palavrinhas no inglês. Ok? Como já foi dito, o que nós precisamos prestar atenção é qual o demonstrativo do singular e do plural. E a posição em que o objeto, o aquilo ou aquele que a gente se refere está. Se perto ou se longe. Na verdade, os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para nós fazermos referência ou demonstrar a posição de um elemento durante a nossa fala. Durante o nosso discurso. Ok? Se liguem aí na tabela. Nós temos quatro pronomes demonstrativos. This, that, que são os pronomes do singular. This, those, que são os pronomes do plural. Quando eu vou utilizar this and this, quando alguém ou algo, a quem ou a que eu me refiro, estão perto de mim. Next to me. Ok? Ao contrário, quando algo ou alguém estiverem longe de mim, então, eu utilizarei that and those. Longe, far away. Ok, students? Então, é importante, no uso do pronome demonstrativo, você observar se a sua frase se refere a plural ou singular e se aquele algo ou alguém a quem você se refere está perto ou longe de você. Ok? Deu para entender? Let's go. Vamos seguir adiante, junto comigo, para nós entendermos um pouco mais sobre este assunto. Observe esta imagem que está espelhada na tela. Next to me. Perto de mim. Ok? Vejam que eu coloquei a seta. Elas estão próximas às imagens. Justamente para destacar para vocês que eu devo utilizar os pronomes this and this quando eu me refiro a alguém ou algo que está perto de mim. Vejam os exemplos. This is my family. So, this is my family. Esta é minha família. Eu uso this porque minha frase está no singular e a família está perto de mim. These are my children. Estes são meus filhos. Então, this porque eu estou me referindo a um grupo de pessoas. Portanto, a frase fica no plural. E porque esse grupo de pessoas está perto de mim. Ok? E na situação contrária, far away, longe. Olha a mudança que ocorre. No lugar do pronome this, eu vou usar that para o singular e para o brother que está longe de mim. That is my brother. Esse é meu irmão. E na situação plural, no caso aí eu tenho um grupo de pessoas que são os simbolas, os irmãos. Eu utilizo, então, those. Those are my simbolas. Aqueles são ou esses são meus irmãos. Ok? So. Hi, guys. I am Bruce. I want to introduce my family to you. Peter and Katie are my foster parents. Peter is my foster father and Katie is my foster mother. I have a brother. His name is Johnny and I have a little sister. Her name is Andrea. This is my family and I'm so happy. Então, eu trago para vocês aqui um texto que fala sobre a família de quem? De Bruce. Então, ele apresenta a família. Peter e Katie são os pais adotivos dele. Ele tem um irmão que se chama Johnny. A irmã que é pequenina, que se chama Andrea. E ele é muito feliz com a sua família adotiva. Ok? Com base nesse texto, nós iremos agora fazer uma atividade online. Lembram daquelas atividades bem divertidas? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok? Let's go. Introducing Bruce's Family. Esse quiz é sobre a apresentação da família de Bruce. E nós já sabemos que este comando aqui, start, é para iniciar. Abaixo, nós temos uma frase que é um comando da atividade. You have a series of molecular choice questions that have the correct answer to proceed. So, nós temos um grupo, né? Uma série de perguntas de múltipla escolha. E aí, o que é que você deve fazer, então? Let's go. The correct answer to proceed. Então, você deve escolher a resposta correta de acordo com a pergunta e, é claro, de acordo com o texto que nós lemos agora. Não se preocupe, porque essa atividade, né? O link de acesso para essa atividade ficará disponível no canal da Seduc, no YouTube, abaixo desse vídeo, para que você possa acessá-la e fazer várias vezes e ampliar o seu conhecimento, a sua pronúncia em inglês. Então, vamos clicar aqui em start. Primeira pergunta. Quem apresenta a família? Quem apresenta a família? Ao lado, você tem o mesmo texto que nós lemos nesse momento. Justamente para que você possa pesquisar a resposta. Olhe lá na primeira linha. Oi, pessoal. Eu sou o Bruce. Eu quero apresentar a família para vocês. Então, quem está apresentando a família é o Bruce. Ok. Question number two. Who are Peter and Kate? Nós vamos no texto procurar quem são Peter and Kate. Continuando no texto. Peter and Kate are my foster parents. Peter is my foster father and Kate is my foster mother. Então, Peter e Kate são os pais adotivos de Bruce. Vejamos então qual é a resposta correta. Letter A. Letra A. They are Johnny's foster parents. Eles são os pais adotivos de Johnny. They are Andrea's foster parents. Eles são os pais adotivos de Andrea. Or, let us see, they are Bruce's foster parents. Ou eles são os pais adotivos de Bruce? Letter A, B, or C, students? Letter C is correct. Ok? Number three. What kind of family is Bruce's family? Que tipo de família, né? Que modelo familiar se enquadra, se encaixa à família de Bruce? Vamos conferir no texto? I have a brother. His name is Johnny. And I have a little sister. Her name is Andrea. This is my family. And I am so happy. Não encontrei a resposta, students. Help me, please. Ajudem-me, por favor. Porque a resposta está no parágrafo acima. Ou melhor, na linha acima. Quando ele diz assim. Peter and Kate are my foster parents. Então, Peter e Kate são meus pais adotivos. Desse modo, a família de Bruce is... Emery-ed family, step family, or extend family. Qual é a expressão que nós utilizamos para a família adotiva? Será que é a letra B? Vamos ver? Vamos conferir? Yes. Step family. Let's go. Vamos lá. Question number four. Pergunta número quatro. Is Andrea Bruce's little sister? Andrea é a irmã pequenina de Bruce. Did you remember? Vocês se lembram? Vamos conferir no texto. Vamos procurar o nome de Andrea. Lá no finalzinho. And I have a little sister. E eu tenho uma irmã pequena. Her name is Andrea. O nome dela é Andrea. Então, a nossa resposta será positiva ou negativa. Yes, she is. Yes, he is. No, she is. Nós sabemos que a resposta é positiva. Yes. Mas nós temos duas opções de resposta positiva no gay. Mas o que a gente deve observar? O pronome she ou he, que se refere a Andrea. Andrea é feminino. Então, o pronome será she, que significa ela em nossa língua. Ok? Mais uma resposta correta. E number five. Who is Johnny? Quem é Johnny? Vamos conferir no texto. Localizem Johnny no texto. I have a brother. His name is Johnny. Eu tenho um irmão. O nome dele é Johnny. Who is Johnny, students? Quem é Johnny? Estudantes. His, Bruce's father. Pai de Bruce. His, Bruce's sister. Irmã de Bruce. Or, he is Bruce's brother. Ou ele é o irmão de Bruce. Conforme o texto, Johnny is... Bruce's brother. Então, o Johnny é o irmão de Bruce. Vamos conferir? Let us see. Ok. So, finalizamos o nosso jogo. E ele, então, te apresenta o score. Nós conseguimos acertar as cinco questões. No tempo, né? Time. Quatro minutos e vinte e sete segundos. E ele te coloca no grupo dos leaderboard. Ou seja, no ranking dos melhores. Ok? Se você quiser conferir as respostas corretas desse game, basta clicar na opção show answers. Então, ele te apresenta aqui o texto novamente, as perguntas e as respostas. Eu recomendo que vocês registrem essa atividade no caderno. Ok? Até porque é preciso praticar a escrita no idioma. Então, vocês podem aqui, ó, com a barra de rolamento. Just a moment, please. Olha aqui. E puxar até a questão cinco. Back é o comando para retornar. Start again. Caso você queira começar o game novamente. Ok, students? Não percam a oportunidade de praticar o seu inglês a partir desta atividade. Então, just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou continuar aqui espelhando os slides para vocês. Chegamos, então, o momento da nossa revisão. Vamos retomar agora os principais pontos que aprendemos na aula de hoje. What have we learned today? O que é que nós aprendemos hoje? Nós ampliamos o nosso repertório lexical. Na verdade, o nosso conjunto de palavras da língua inglesa. Mas no que se refere aos nomes dos membros da família. Vimos também que não é possível enquadrarmos as famílias num único modelo. Porque elas são constituídas de formas diferentes por pessoas de diversas crenças e valores. Aprendemos sobre os falsos e friends. Os falsos e friends são palavras que se parecem com outras da nossa língua. Mas que possuem significados diferentes. E também conhecemos os demonstrative pronouns. Que podem ser utilizados para se referir a alguém ou a algo. Porque nem sempre a gente se refere só às pessoas. A gente também se refere às vezes a objetos, a coisas, a animais. Então, gente, os pronomes demonstrativos, eles variam em número. Então, nós temos o pronome do singular e do plural. Não é verdade? E se diferenciam pela posição que ocupam. De acordo com o interlocutor que está falando. Então, eu tenho os pronomes demonstrativos para me referir às coisas e pessoas que estão perto de mim. This, this. E os pronomes que eu utilizo para me referir às pessoas que estão longe de mim. Ou às coisas. That, those. So, let's practice. Então, vamos agora conhecer o desafio da aula de hoje. E este desafio vocês irão realizar em casa. Que tal apresentarmos os nossos familiares em inglês? Utilize o vocabulário e os pronomes demonstrativos que aprendemos na aula de hoje. Ilustre sua atividade com imagens, fotos ou desenhos. Por exemplo, there is my sister. She is Chris. Observe que a imagem de Chris está longe de quem está apresentando. Então, o personagem está apresentando a sua irmã. Essa é minha irmã. Ela é Chris. É assim que você deve desenvolver a sua atividade. Ok? Deixo aqui mais uma imagem como exemplo. Vocês podem colocar os pais de vocês, primos, tios. Enfim. Você irá fazer a sua atividade de acordo com a composição e a divisão de sua família. Chegamos, então, ao final de nossa aula. Nice to see you. Foi muito bom estar com vocês. Bye. See you next class. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL